Chega o verão e montar looks sofisticados e elegantes parece uma tarefa cada vez mais difícil. Mas eu te garanto que tem como. É só você começar a observar os detalhes, modelagem, tecido, cores... Tudo isso pode fazer a diferença entre você criar um look com cara de piscina, usando uma peça curta, ou criar um look mais sofisticado. Então hoje eu vou te mostrar em três passos, de forma prática, como que você consegue criar esses looks elegantes e sofisticados usando peças curtas. Mas antes eu preciso da sua ajuda. Não esquece de clicar aqui no sininho, se inscrever aqui no canal, porque toda quinta tem vídeo novo aqui no canal para que você crie looks cada dia mais incríveis. E agora a gente vai começar com o primeiro passo que você precisa observar para criar looks elegantes usando peças curtas. Mas fica comigo até o fim do vídeo, porque o último passo é o mais importante. O último passo é aquele passo que vai transformar o seu look. Então fica comigo que a gente está recém no começo. E o primeiro passo que você precisa observar é a modelagem dessa peça curta. Indiferente se for um shorts, uma saia, um vestido, é interessante que essa peça curta não seja tão justa na coxa. Por quê? Porque quando eu trago uma peça mais justa e mais curtinha ali na altura da coxa, eu vou estar chamando mais atenção para essa região. Como nesse primeiro look que eu trouxe aqui para vocês, aonde eu tenho o quê? Tenho um shorts jeans curto e justo. E em cima eu também coloquei uma blusa que é toda mais justinha. Então a gente tem nesse look dois elementos justos, a blusa e os shorts. Então isso acaba dando aquele ar mais despojado, mais casual aí para esse visual. Agora eu apenas trocando um detalhe. Digamos que eu mantenha essa regata e eu mantenha esse shorts jeans. Porém eu traga um shorts jeans com uma modelagem um pouco mais solta na perna, um pouquinho mais comprida. Ele não precisa ser tão curto quanto o outro que eu trouxe. Então um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais soltinho na perna. Eu já crio um efeito muito diferente. Por quê? Esse shorts mais solto na coxa, ele dá essa sensação de perna mais fina. Então isso desvia a tensão do olhar, não chamando atenção para essa região, né? Para esse comprimento. O que traz aí um ar mais sofisticado para esse look. Então nesse look só da modelagem dos shorts, que também é jeans, ser um pouquinho mais solta e um pouquinho mais comprida, eu já crio um ar um pouco mais sofisticado. Mas calma que a gente está recém começando. E o segundo passo é você observar a proporção desse look. Quando eu tenho uma parte de baixo que também é curta e em cima eu também tenho uma outra peça que é curta, poderia ser um cropped, ou no caso dessa regata que eu trouxe com esses shorts, eu não crio uma proporção visual que fica tão harmônico. Então aqui é como se a gente tivesse uma proporção 50-50. Eu tenho uma peça sem manga em cima, ou poderia ser um cropped, e tenho o shorts curto. O ideal para a gente trazer um visual mais sofisticado é a gente trazer uma proporção 70-30. O que isso quer dizer? Vocês pensem que o shorts ele é 30%, porque ele é essa peça mais curta no look. E agora em cima eu trago uma peça ou que ela seja mais alongada, como um cardigan, um colete alongado, um blazer mais alongado, ou também eu poderia trazer uma peça com as mangas mais alongadas, que assim eu já consigo criar essa proporção 70-30. Então aqui nesse exemplo, eu troquei a regata pela camisa com mangas longas. Então isso já cria uma proporção visual mais bonito. É aquele detalhezinho que faz toda a diferença. Quando eu digo que a gente precisa refinar o olhar, né? É um refinamento no seu olhar na hora de se vestir. São os detalhes que acabam fazendo a diferença aí no conjunto final desse look. Então a gente já tem aqui os shorts jeans mais soltinho e mais comprido. E na parte de cima também tem essa peça com as mangas longas, criando essa proporção visual. Então eu mostro embaixo, eu escondo em cima. Então agora eu vou colocar um do lado do outro aqui pra vocês observarem como apenas trocando esses dois elementos, o nosso look já está ganhando uma outra cara. E esperem aí, fica aqui comigo que tem mais um passo. E esse passo, como eu falei lá no início, é o mais importante. E o terceiro passo e mais importante desse vídeo é você observar o tecido. O tecido, ele tem um poder incrível de comunicação na hora de montar os nossos looks. Então aqui, eu montei esses dois looks com shorts jeans. Agora eu vou trocar esse jeans, né? Que o jeans, ele remete a um visual mais casual, a um visual mais despojado. E vou trazer um short saia alfaiataria. Então por mais que eu tenha aqui uma peça curta na parte de baixo, eu tenho a modelagem mais solta e um pouquinho mais comprida. Tenho o tecido plano e tenho a proporção em cima. Então isso já cria um ar completamente diferente pra esse visual. E o tecido da camisa que a gente já trouxe aqui é também um tecido plano porque é uma tricoline. A tricoline é um tecido clássico de camisa. Então ele também vai trazer esse ar mais sofisticado aí pra esse look. Então vamos colocar agora um do lado do outro pra que a gente consiga comparar a diferença desses dois looks. Então vocês conseguem perceber como apenas trocando alguns pequenos elementos ali dentro desse look, a gente já tem um visual completamente diferente. É claro, gente, que aqui não tem certo e errado. Tem sim questão de objetivo de imagem. O nosso objetivo nesse vídeo é trazer um visual mais sofisticado com a peça curta. Agora, se você quer trazer um visual mais casual, mais despojado, pode sim tranquilamente manter o shorts jeans mais curto, mais justo, a regata de malha, que você vai estar atingindo o seu objetivo. Mas se o seu objetivo é trazer um visual mais sofisticado com peça curta, você já sabe como fazer. Então esse nosso look já está muito sofisticado, mas a gente consegue reforçar ainda mais essa mensagem trocando o calçado. Então eu posso trocar esse chinelão tratorado que eu trouxe aí, que é um calçado que causa mais impacto, que deixa até esse look com um ar mais moderno, mais jovial. Posso trocar por um mocassim, por exemplo. Então aqui eu optei por um mocassim dourado, que é um clássico também. É uma cor que combina com tudo, você consegue trazer aí essa cor de mocassim como uma peça coringa no seu armário, porque ele vai com tudo. Esse modelo que eu trouxe, ele também é tratorado, então ele também traz um pouco mais de impacto. Então além de deixar o look mais sofisticado do que com o chinelo, ele também traz um ar mais moderno aí para esse visual. E agora a gente coloca a bolsa, escolhi uma bolsa numa cor azul, que coordena com a cor da saia, não é exatamente a mesma cor, mas a gente consegue criar aí um tom sobre tom, que fica super bonito. E o nosso look está pronto, então o nosso objetivo aqui foi atingido, e temos aí um look sofisticado com peças curtas. E eu adorei que você ficou comigo aqui até o fim desse vídeo, e agora eu quero te propor um desafio, porque de nada adianta você assistir esse vídeo, aprender como montar esse look sofisticado com peças curtas, e não fazer, né? Então o meu desafio para você é que amanhã mesmo você use essas dicas para montar um look incrível, super sofisticado, usando peças curtas, e me marca lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, é arroba brumichel, me segue lá e me marca, que eu vou adorar ver o seu look, e compartilhar nas minhas redes sociais. E é claro que se você gostou desse vídeo, comenta, me dá a sua opinião, curte, me segue, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo no WhatsApp das tias, das amigas, para todo mundo ver como que faz para montar um look elegante com peça curta agora no verão. Beijão e até a próxima quinta.